DJ Mandrake, 100% original Volta, vai começar, véi Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Pisou no filme, mamando no paredão Pisou no filme, mamando no paredão Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Pisou no filme, mamando no paredão Toma, 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 toma Toma a leitada na boca que a mamadeira tá pronta Toma, 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 toma Toma a leitada na boca que a mamadeira tá pronta Todas novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentando, pica na pica, tô certo, vai sentando com vontade Sentando, pica na pica, tô certo, vai sentando com vontade DJ Mandrake, 100% original Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Pisou no filme, mamando no paredão Pisou no filme, mamando no paredão Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Oi caralho, que isso? Ela tá sem noção Pisou no filme, mamando no paredão Toma, 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 toma Toma leite, dá na boca que a mamadeira tá pronta Toma, 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 toma Toma leite, dá na boca que a mamadeira tá pronta Todas as novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentando, pica na pica, tô sentando, vai sentando com vontade Sentando, pica na pica, tô sentando, vai sentando com vontade Sentando, pica na pica, tô sentando, vai sentando com vontade Sentar, ó, sentar, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Legenda Adriana Zanotto